E aí pessoal, começando mais um dia aqui, um dia gelado pra caramba aqui no recanto E hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar aquela dúvida, será que vai pegar o cardan na caixa d'água Ou será que não vai pegar o cardan na caixa d'água, vamos tirar a dúvida, vai ser agora Vou dar uma volta com a branca, aproveitar que o dia amanheceu sem chuva Ontem choveu pra caramba E vamos lá, vamos fazer, tirar a bichinha do lugar lá Eu tô dando uma esquentada no motor, já faz um tempinho que eu não ligo ela Daí eu vou dar uma esquentadinha boa no motor pra tirar a água ali de dentro Não vejo a hora de tocar a tinta na bichinha, deixar ela branquinha Estamos bem felizes com a montagem, ficou bem bonita, bem funcional assim Quer dizer, teoricamente né, mas pra nós que não temos um desenho 3D, não temos nada E a gente não tem nem imagem em 3D pra ver como é que vai ficar as coisas É tudo, sai tudo dentro da nossa cachola, é quando a gente vê pronto, é bem bacana assim Fica bem legal assim, a gente poder ver, porque tudo é uma surpresa pra nós também né Porque a gente só imagina como é que vai ficar Não sabe realmente se vai ficar bonito ou não né E gostamos bastante, a Andrea tá bem satisfeita Ela fala que é a montagem mais bonita que eu já fiz Aí eu falei pra ela, tu fala isso pra todas? Ela sempre quer uma fica mais bonita que a outra Vou colocar a câmera aqui no tripé Pra... Mas é assim, realmente a gente sempre se apaixona pelo que a gente tem né Então a gente, quando era o poupar e era velhinho, era tudo E era bem mal, não era mal feito, mas assim, foi bem simples assim A casinha dele, porque a gente não tinha ferramentas específicas Não tinha dinheiro pra comprar materiais bons também Foi só no MDF, no compensado naval invernizado Mas pra nós ficou lindo assim E a gente era muito satisfeito com ele Depois com a Olivia a mesma coisa E agora com a Branca, a história se repete Vamos lá, vou puxar a bichinha pra rua E aí Tchau. Vamos para a Bahia, meu povo. Vamos pegar o calor. Vamos para a Bahia para sair desse frio. Vamos, Marcos, vamos. Eu sou a Andrea. Eu sou a Jeanette. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do... Vivendo na Estrada. E aí fiz umas aventuras com a bichinha aí. Só esqueci de levar o celular para filmar, né? Aí lameou tudo aqui, descobri que está sem uma parabarra ali. Daí ela lameia tudo aqui a portinha. Tem que botar uma parabarra ali. Vamos deitar lá embaixo agora, que agora é a hora da verdade. E eu fiz assim uns lugares assim, meio torcidos. Subi uns barrancos, uns negócios. Para ver se ia dar problema. O pior é que eu acho que eu não vou caber aqui, né? Vou ter que ir lá pelo outro lado. Agora abaixou, né? Agora abaixou, né? Aí a barriga não passa. E os casacos, né? Porque esfriou bastante. Eita, nós. Bota aqui. Isso aqui vai para cá. Passou ou não passou? Ai, não acredito. Passou certinho. Se não tem marca no cardan, é sinal que passou. Deu certo. Não tem marca nenhuma aqui, ó. Até a poeira está ali no cardan ainda, a poeira que estava. É sinal que não pegou, nem ali, nem aqui, ó. Deu certo, graças a Deus. Menos mal. Menos mal. Vamos ver depois a hora que nós pegar as estradas mais roots, né? Mas eu fiz já uns rali com ela hoje. E aí, quem lembra dos colchonetes que a gente comprou para acampar de barraca aquela vez? Aí, agora vai servir, ó. A gente já comprou exatamente na medida certa para botar na branca. Agora só vamos ver se a medida foi certa mesmo, né? Agora sim, né? Espero que seja grande. Se for grande, a gente corta. Vamos ver. Acender as luzes. Traz aí e dá um por vez, né? Vamos botar uma ali para nós ver como é que fica. Eita! Já temos cama. Agora já dá para ir acampar. Olha. Ô, Reginaldo. O medidor é ruim, hein? Aí. Caramba. E só no chute, né? Porque... Detalhe, tá? Eu não medi o colchonete para fazer a cama. Eu só falei que a cama ia ser 1,20 e comprei o colchonete de 1,20. E essa aqui é a densidade bem boa. A gente dormiu na barraca, foi bem bom. Agora a André está querendo encapar separadamente, né, amor? Sim. Cada colchonete uma capa. Uma capa separada. Da mesma cor, mas só separadinho. Por que não faz um azul, um preto e um branco? Daí fica do Grêmio. Não, faz um verde, um preto e um branco. Ah, então tá. E aqui também vai a capinha. A gente vai lá comprar essa aqui, a gente não tem ainda. A gente vai lá comprar agora isso aqui e o corino lá de trás, ó. A gente vai colocar o corino lá atrás também, para ficar topzera das galássicas. Vamos lá, vamos ver se agora cabe na largura. Será que tá com pressa, mulher? Bora? Achar-se uma sereia. Ah, achar-se uma sereia. Bora? Bora. Aí sim, ó. Já tem cama. Se tem cama, tem tudo, ó. Tem cama, tem banheiro, tem tudo. Ah, é. O banheiro. É tudo que a gente precisa. Ainda mais eu, que sou mijona. Mijona. Aí. Palavra feia, mijona. E a cozinha também é importante, né? Bom, que bem que tudo é importante no motorhome. Mas tendo um lugarzinho para dormir e um banheirinho para não precisar do banheiro de piso. O armário é pequeno, Reginaldo. Não vai caber nada aqui dentro. Cabe sim. Esse aí é teu e esse aqui é meu. É. Não, mas nós temos aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui sim que tá o armário, ó. Armário de verdade. Olha o tamanhão disso aqui. Olha aí. Aqui vai caber muita coisa. E é aquela coisa. Agora o negócio é ser minimalista, né? Mais ainda. É, porque eu já falei isso várias vezes, mas na Olívia a gente levava muita coisa. Até coisas que não precisava, eu não usava sempre, mas eu levava porque tinha espaço. Mas é assim, quando tu tem uma casa grande, tu tem muita tranqueira. Quando tem uma casa pequena... Tu diminui. Nós chegamos aqui só com o Popeye, não tinha nada. Só tinha o Popeye e as coisinhas que estavam dentro do Popeye. Agora tem coisa que dá para encher umas quatro carretas da Graneiro. É muita coisa, é verdade. Quanto maior a casa, mais tranqueira a gente ajunta. É isso aí, agora a gente vai medir ali. Vamos lá comprar o tecido e já vamos passar lá e deixar lá no estofador para ele costurar para nós. Mas eu já estou apaixonada, já. Não estou louca para ir acampar com a Branca. Olha a vista daqui, que bonita que ficou. Lindo, lindo, lindo. Eu estou tentando desenrolar essa parte. Vocês viram aí o time-lapse aí de eu colocando isso aqui. Ainda falta fazer uns acabamentinhos aqui nos cantinhos. E o pessoal fala aí que o Reginaldo tem dom para tudo. Que o Reginaldo é o cara, é o cara, é o cara. Tem uma coisa que o Reginaldo não tem dom nenhum, nenhum. É para colar adesivo. Meu, passei raiva para colar isso aí. E eu já sabia que eu ia passar raiva. Mas no final até que ficou mais ou menos assim. Se for olhar, ficou mais ou menos, mas não ficou bem do meu agrado. Porque não dá certo. O adesivo não é comigo. O adesivo, película, isofilme. E é muita raiva que eu passo para fazer isso. É aquela coisa, colou, acabou. Tu não tem mais como mexer mais nada. Mas ficou bacaninha, né? Olha só que legal. Combinou com o fogão, com a geladeira. Agora eu estou na dúvida se eu coloco mais um pedaço aqui assim, ó. Meio diagonal assim. Dessa mesma adesiva aqui, ó. Diz aí o que vocês acham. A Andra não está querendo muito não, mas eu estou... Eu quero botar duas fileiras. Eu estou achando que ia ficar bonito se colocasse. Não, eu quero botar só duas fileirinhas no canto. Deixa eu mostrar. Ó. Está vendo? Pega duas fileirinhas igual essa aqui, ó. Duas fileirinhas dessa. E coloca bem aqui, ó. Só duas fileirinhas aqui. E daí faltou o dinheiro para comprar para o resto. Não, é porque fica um detalhe daí. Hum, essa arquitetandra aí, o arquitetrando original, não está com nada. Olha que bonito que ficou isso aqui. Para casinhas só está faltando usar a almofada mesmo, né? E o fundo. É, almofada, fundo. Alguns detalhezinhos, né? O climatizador ali. Ah, a porta do banheiro. A porta do banheiro. A geladeira ainda. Eu vou fixar a geladeira, ó. Ela não está fixa ainda no lugar. Eu comprei esses negócios aqui, ó. Caramba. Ó. Depois eu mostro para vocês como é que funciona isso aqui. Eu vou tentar fazer um furo e vou colocar ali. E para tentar aqui, ó. Do lado, está vendo? Daí a gente rosquei isso aqui, ó. E aperta. Pressiona a geladeira. Bota um do lado, um do outro. Sim. Para pressionar a geladeira para não sair do lugar. Tá. Tchau. 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 E aí quase conseguimos de molir com um monte de areia, né? Sobrou um pouquinho aqui. Eu vou deixar mais para o finalzinho da tarde, que agora eu vou lá trabalhar na branca. Renanzinho. Renanzinho está catando umas pedras que tinha, né, Renan? É. Renan, umas pedras que tinha no meio da areia. E agora já ficou mais parelhinho, agora. Aí, ó. Estava um buraco aqui. E lá estava, estava assim caindo para lá, ó. Daí quando chovia, fazia uma piscininha aqui. E uma piscina bem lá na porta, lá assim, ó. Então a nossa ideia agora é fazer com que essa água venha por aqui, ó. Passe pela frente do aterro e passe aqui onde está o carro aqui e vai lá para trás, ó. E não vai mais para ali. Vamos ver se vai dar certo. Só no verão agora para fazer grama aí, para nascer grama, porque agora não vai ser fácil. Vamos lá trabalhar mais um pouquinho. Enquanto a gente descansa, a gente trabalha. A gente descansa, a gente descansa, a gente descansa, a gente descansa. A gente descansa, a gente descansa, a gente descansa, a gente descansa. E aí, mais uma etapa concluída. Fechamento aqui dessa parte da cabine, né? Fiz uma paredinha aqui, ó. Agora, agora não. Depois eu vou revestir ela com corino cinza, da cor aqui do painel e dos bancos. E aqui, ó, eu deixei um buraco também, ó. Bem atrás do banco aqui, deixei um buraco para poder acessar o... Depois eu vou fazer uma portinhola aqui, né? Para poder acessar um dia que der algum problema, algum vazamento ali. E agora o que eu vou desenrolar? Vou desenrolar essa porta aqui, ó. Vou fazer a porta de entrada aqui para a cabine. Então é isso que eu vou fazer agora. Desenrolar mais uma etapa aí para nós terminar esse projeto. Depois eu vou ter que ir no ferro velho e ver se acham os bancos para colocar aqui. Porque os bancos originais que estavam aqui é muito desconfortável. Então a gente tem que comprar uns bancos novos. Fazer toda uma reforminha nessa parte da frente também. Mas isso aí é assunto para mais para frente. Agora vamos se concentrar e terminar a casinha. E eu estou aqui passando cola, pessoal. E esse laminado para colar aqui na portinha que eu estou fazendo ali, né? Essa porta eu estou fazendo com compensado de 15, que é um compensado mais grosso um pouquinho que o dos móveis. E aí eu estava pensando aqui que eu fui lá comprar mais esse pedaço de laminado. Ali, ó. E eu estava pensando, nem os caras lá que vendem o laminado, eles não gostam muito de cortar esse negócio. Porque é um negócio ruim de trabalhar. É um negócio, qualquer coisinha que tu meio que dá uma dobradinha ali, ele já quebra, já marca. Se ficar qualquer coisinha, qualquer farelinha embaixo aqui na hora que tu vai colar, já fica aparecendo a marca. Facinho para dar bolha também, para criar bolha. Então é um produto que provavelmente eu nunca mais vou usar nas minhas construções aí. Eu acho que eu vou tentar na próxima vez usar fórmica. E alguma coisa de MDF, algumas portinhas dos móveis de repente de MDF. Mas esse tipo de laminado aqui, com certeza eu não vou usar mais. Porque é muito ruim de trabalhar, muito difícil, não fica um acabamento 100%. E até é bem difícil de encontrar ele aqui na minha cidade, só encontro numa loja ali que vende. As lojas grandes de marcenaria não vendem mais esse tipo de laminado. Eu acho justamente por isso já, né? Porque não deve ser um material muito agradável, né? Várias pessoas também nos comentários relataram para nós que não encontram na cidade dela esse tipo de laminado aqui. É um laminado, parece que ele é PVC, parece um plástico. E aí finalmente temos porta da passagem da cabine. Ó, não tá pronta ainda, mas já dá para ter uma noção de como que vai ficar, né? Ó, ficou certinho. Gostei do resultado. Essa é a nossa porta. Vou colocar uma fechadura aqui ainda, vou colocar um batente. E aí vai ser a nossa porta de passagem da cabine. Para a gente poder isolar aquela parte dessa aqui, né? Também a hora que precisar, com o carro em movimento, dá para vir até aqui pegar alguma coisa, uma água e tal. E detalhe que aqui é o seguinte, né? A gente gostou muito da Olivia com essa passagem aqui, com essa porta aqui. Porque isola, por vários motivos, isola o calor da cabine, quando a gente está com o carro parado, aquilo ali esquenta muito. E acaba afetando o clima da casa, vamos dizer assim, né? Também tem a opção de você chavear, trancar essa porta quando você vai sair e se afastar do carro. Fica mais difícil, de repente, de uma pessoa quebrar um vidro e entrar para dentro da sua casinha, né? Até a noite, quando está dormindo também, eu acho mais uma segurança a mais. Outra coisa, você vai parar o carro na oficina por vários dias, de repente, né? Você pode chavear aquela porta, chavear essa porta e o mecânico só tem acesso ao carro e não a casinha, né? A casinha fica totalmente isolada aqui. Então, são vários motivos que fez com que a gente preferisse esse layout aqui, ó. Banheiro na frente, justamente para poder fazer essa porta aí. Claro que daí a gente perdeu aquela possibilidade de fazer os bancos giratórios, né? Igual o pessoal faz os bancos giratórios para cá, para poder ampliar a sala, vamos dizer assim, né? Quando faz o outro layout, aquele que esse banheiro não é aqui, esse banheiro é aqui para trás, né? Então, a gente perdeu essa possibilidade de fazer o banco giratório e ampliar a sala. Porém, a gente tem aqui mais uma sala de jogos, vamos dizer assim, mais um lugar para jogar as coisas quando a gente está parado. Em cima dos bancos aí, a gente pode colocar várias coisas que a gente não usa durante o período que a gente está com o carro estacionado em algum campo. Alguma coisa dá para usar como depósito aí na frente também. E é isso aí. Claro que a gente ainda vai fazer uma cortina depois, né? Lá na frente, o que ajuda bastante, né? Fazer uma cortina no para-brisa. Ajuda bastante também no controle térmico e dá um pouco mais de privacidade ali para aquela parte ali. Show de bola. Agora eu vou fazer esse acabamento nela e vou colocar a fechadura ali. E aqui, pessoal, a fechadura que nós vamos usar, então, é essa fechadura aqui, ó. É a fechadura de sobrepor, tá? A fechadura de portão. E essa fechadura nós já usamos ela na portinha de passagem da Olivia e a gente gostou bastante do desempenho dela. E ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Lá por dentro, vai ter o acesso para abrir aqui, ó. Isso aqui tu puxa e abre o trinque. Né? Ó. Abre aqui o trinque, ó. E aí, aqui a fechadura. Só vai ficar para o lado de dentro aqui da casa, vai ficar só essa coisinha redonda aqui, ó. Isso aqui fica lá, essa parte fica lá dentro da cabine. Então, esteticamente, não fica tão feio, né? E é uma fechadura bem segura, assim, bem robusta, né? Bem forte. Vou instalar ela ali. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, a cagada que eu fiz aqui, ó. Depois do serviço tudo pronto, ó. Aí, seu Reginaldo vem e faz cagada. Agora, a esperança é que isso aqui tampe. Pô, glória. Como diz o maluco, sempre tem mais sorte que juízo, né? E aí, pessoal, dá uma pausa hoje lá na obra da Branca. Hoje é sábado. Vamos aproveitar para plantar aqui, ó. Tem umas plantinhas aqui que já estão bem crescidinhas aqui, ó. Essas aqui a gente ganhou. Ganhou dos amigos nossos. Eu, se eu não me engano, foi do Walter, né, amor? O Walter que trouxe, né? E um eu acho que... Cara, eu não lembro o que é isso aqui. Se vocês souberem o que é, dá um toque para nós aí, que eu não lembro. Eu já vou lembrar. Daqui a pouco eu vou botar o nome na tela aí. Porque agora eu não lembro de cabeça como é que era, que plantinha que era essa. Eu vou levar lá para baixo e vou plantar lá embaixo, naquele terreno lá de baixo lá. Levar também um esterco lá de galinha que a gente pegou lá. E o arteiro tá aqui fazendo arte. Tá fazendo arte aí, guri? O que tu tá fazendo arte aí, rapazinho? Ah, meu Deus do céu. O que tu tá fazendo arte aí, rapazinho? O que tu tá fazendo arte aí, rapazinho? Aí, aí eu descobri o que é essa plantinha aqui, ó. Que nós ganhamos do Walter e da Neiva, é... Romã. Na verdade eu não descobri. Na verdade eu mandei a mensagem para ele. E eles falaram, né? O Walter e a Neiva que deram para nós. Estiveram aqui em casa e deixaram. Então eu plantei dois pezinhos de Romã. Um aqui, outro lá na frente. Onde tá a pá ali, ó. Plantei outro. Esse aqui, ó. A Andrea comeu um caqui um dia que ela comprou no supermercado. E aí eu plantei a semente. Aqui, ó. Aqui é a semente de caqui. Então ela tá bem bonitinha já. Vou transplantar ela para a terra aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se eu não colher, pelo menos meus netos colhem, né? Porque demora. Não sei quanto tempo que demora para colher um caqui. Aqui que deu a opinião de quem entende aí de planta. Eu tô desconfiado que isso aqui é um pé de pêssego. Olha só. Porém, quando eu comprei. Ó que bonitinha a florzinha. Quando eu comprei falava que era ameixa coração de boi. Aquela ameixa vermelha. Mas ela tá com cara de pêssego. Pelo que eu pesquisei. Olha só. Já tá bem grande esse pé aqui, ó. Não sei se essas florzinhas já são para dar alguma fruta agora ou não. E não importa o que a gente faça. Sempre mato. Mato cresce muito rápido. Aí, plantei seis. Seis pezinhos de plantas aqui. E vamos deixar aqui. Agora tem que molhar todo dia. Vim aqui molhar. Vou pedir para o Renan vir aqui molhar para mim. Aí, tudo plantadinho. Tá aí, então. Duas horas depois. Sem mentira nenhuma. É duas horas mesmo. Levei umas duas horas para poder fazer todos os ajustes. Ainda faltam alguns ajustezinhos. Mas tá 90%. Como tudo nesse motorhome. 90%. Ó. Chega aqui. Ó. Apertou. Abriu. Aqui, ó. Ela tem esse sistema, né? Que torce aqui, ó. E ela abre ali a lingueta. Ó. Apertou. Abriu. Tive que fazer algumas adaptações. Ó. Toda obra, a parte de porta e janela é uma parte chata, né? Mas a parte da porta eu acho que é a pior. Ó. Agora aqui dentro da cabine passei. Vem aqui. E. Puxa. Aqui, puxa aqui, ó. Ó. Claro que eu ainda vou colocar uma borrachinha, né? Vai ter uma borrachinha colada ali. Ela não fica batendo. Mas é mais ou menos isso aí, ó. Tá desenrolada essa parte aqui. Mais uma etapa concluída. De pouquinho em pouquinho nós vamos terminando. Aqui até que ficou bom o acabamento. Não ficou ruim, não. Essa aí pode ser considerada a portinha do Renan. Porque é o que mais passa nessa portinha aí é o Renan, né? Agora sim, hein? O Renan. Essa aí não é pequenininha igual a outra, né? É. Quase que passa em pé, né? Claro que ainda vai ter o banco aí, né? Aqui vai ter o banco? Não, lá. É, lá, né? Na frente lá, né? Pra te sentar, né? Ah, lá? O teu banco, é. Tá. É. Essa aí é a portinha. Tu mais passa, vai pegar água pra nós, vai... Às vezes vai fazer um xixizão. Às vezes vai deitado ali atrás. Vai deitado ali atrás. Aí a polícia pega. Fecha lá pra te ver. Viu? Ficou facinho, né? Ficou fácil. Pro outro lado. Pra cá? É. Ficou facinho, facinho. Tchau. Vou viajar. Tchau, boa viagem. Descabelada. O que é isso? Não tem cabelo, cara. Aqui. Aqui atrás, ó. E hoje, pessoal, mais uma coisa ficou pronta, que foi aquela portinha ali, né? Que o original do Renan também tava ajudando a fazer, tava trabalhando nela. Ó. Deu bastante trabalho, mas ficou ótima, né? Ficou... Tá funcionando super bem. Muito boa e fácil de abrir. Fácil de abrir, né, Renan? Eu tava falando pro Reginaldo esses dias que cada motorhome que ele faz fica mais bonito e eu fico mais apaixonada de sempre. Digo, esse é o melhor, é o que tu me fez melhor, o que tá mais bonito. Ficou mais apaixonada por quem? Por mim? Pelo motorhome. Pelo motorhome. Pelo motorhome. Realmente, porque cada vez que tu faz, tu fica melhor mesmo, né? Tuas habilidades ficam melhor. Melhorando, a ferramenta também melhorou. Ó, e um detalhe, o Renan falou que a porta ficou fácil de abrir. Por isso que a gente não fez porta de correr, tá? Porque, geralmente, porta de correr sempre acaba dando algum probleminha, alguma... A gente não se dá muito bem com porta de correr, então... É, porque tripida também. E aí, a gente, na hora de abrir, não tem muito jeito com essas coisas. Nós estamos meio brutos, assim, né, Renan? A gente não é muito delicada. Não é, realmente. Então, porta de correr não é uma coisa que a gente gosta muito. Então, inclusive, até a porta do guarda-roupa, que é de correr, a gente tem dificuldade. Ai, Jesus amado. Mas, vamos terminando esse vídeo por aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, inscrever no canal se ainda não é inscrito. E ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E a palavra de hoje pode ser portinha. Escreve aí, portinha, e a gente vai saber que você assistiu até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Portinha, por quê? Agora não tem mais? Perde a amizade, mas não perde piada, hein? É bem assim mesmo, cara. A piada de tiozão. A piada de tiozão. E portinha, por quê? Agora não tem mais? A porta... A porta-inha. É a portinha no diminutivo, né, filho? É tinha. Porta-tinha. Bora lá, então. Tchau, tchau. Tchau.